Ser paciente Flor do campo Enquanto espero a rebol Mostrarás os teus encantos Ainda ao primeiro sol Ser clemente, cimentinha Com a terra ao teu redor Hoje és pequenininha Amanhã árvore maior Ser paciente Ser meu canto Clemente Ó meu cantar Ser sereno Vento norte No transporte da ilusão Tu carregas vida e morte Ser sereno ao coração Ao coração desse mundo Voa fundo meu condor Livre como um vagabundo Voa alto meu amor Ser sereno Ser sereno Ser meu canto Ser livre Ó meu cantar Se branda, ó natureza Quando feri o sertão Com a fúria da correnteza Rasgando o bucho Rasgando o bucho do chão Perene, ó meu cantar Perene, ó meu cantar Sejas tu Brando, ó meu canto Perene, ó meu cantar Narada, ó meu cantar Seja tu Dra. Ó meu consiste Perene, ó meu 괜찮아 Ele Quer reata Ou Vento. Car Korean Volst Devil Abra 裡面 Professor E Pues Amém.